A constatação que eu faço é que muitas oportunidades foram perdidas nesse período de nove anos. Em vários momentos houve certamente uma possibilidade de suspender o conflito. Hoje foi ficando cada vez mais complicado na medida em que não é um conflito entre o Estado e os grupos não estatais armados, os grupos terroristas, mas há uma infinidade de atores que passaram. Então, chegar à paz ou à solução política é difícil. Mas o que é importante é que esse esforço, essa meta, continue. Agora mesmo há um novo enviado especial, que está bastante animado e tratando de temas, por exemplo, a questão dos desaparecidos, as questões das prisões. E também há algum progresso na questão da comissão constitucional. O governo da Síria foi capaz de chegar a um acordo sobre a composição. Então, a todo momento, apesar dessa continuidade, há momentos em que a esperança se renova. Porque nós não podemos ficar desesperados, porque a população da Síria continua a esperar das Nações Unidas o melhor. O acesso é algo que eu só fui uma vez à Síria em 2012, sozinho, mas depois, a cada semestre, nós pedimos acesso. Esse ano houve uma novidade. O embaixador da Síria em Genebra ofereceu um largo comentário sobre o nosso último relatório. E nós respondemos de uma maneira respeitosa todos os 16 pontos que ele levantou. Mas isso foi a primeira vez em nove anos que nós tivemos isso. E está na nossa perspectiva ter, pelo menos, uma reunião com o embaixador de Genebra. Todos os países repetem conosco que não há solução militar para a Síria, só uma solução negociada. É o que nós repetimos e todos os enviados especiais, Kofi e Ana, até o De Mistura, repetiram isso. E os Estados também repetem. O problema é que, apesar disso, apesar desse discurso, alguns Estados continuam a apoiar as partes em conflito. Então, isso torna bastante difícil. Agora mesmo, nós estamos vendo essa escalada no governo horário de Idlib. O que é preciso não deixarmos de lado é que o Direito Internacional dos Direitos Humanos não foi suspenso por causa do conflito. Então, tudo que ocorre dentro do conflito e no pós-conflito, a questão da detenção, por exemplo, dos combatentes estrangeiros, tudo deve ser regulado por esse Direito Internacional.